É galera, vamos que vamos que estamos para mais um vídeo para você que é leão de verdade, é galera, o Vitória renova o contrato com a promessa da base, quem é esse? Então vamos que vamos, estamos que estamos curtos, assistem e compartilhem, o Vitória renova a contratação do atacante Alisson Santos, o jogador de 21 anos que estava emprestado ao Figueira, agora tem vínculo com o leão até fevereiro de 2028, o atleta foi repassado pelo rubro-negro-braiano ao União de Leiria de Portugal, que pagou um milhão pelo empréstimo do jogador, a opção da compra com o passe fixado no valor de 750 mil euros, criado na base do Vitória Alisson Santos, estreou pelo time pelo principal do leão em 2021, desde então fez 44 partidas pela equipe e marcou 2 gols, em 2023 foi emprestado para o Náutico e na atual temporada fez 23 gols pelo Figueirense. Galera, gosto muito do futebol de Alisson Santos, foi grande renovação, vai dar muito futuro e é isso aí, bom trabalho do Vitória, tá de parabéns, curta, compartilhe, se inscreva, tamo junto, viu galera? Abraço! Abraço!